Música Hey, fala a verdade e você não me quer Hoje eu dizia eu te amo Hoje eu já sou o segundo mal Não é normal terminar assim Foi só hoje a alta amar pra mim Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar É que se te soltar me dá viver aqui Vou deixar você ir Vou deixar você ir E se você voltar